Estão prontos para mais uma rodada de curiosidades e fatos sobre Overlord, meus amigos, pois eu estou como sempre. Então hoje vamos falar sobre 15 fatos e curiosidades sobre Overlord que muitos de vocês podem não saber ainda, e se sabem uma delas, podem não saber a outra e assim por diante. Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e agora, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, de todos os NPCs e habitantes de Nazarick, o que são muitos por sinal, apenas 4 deles possuem o título de mais poderosos, sendo verdadeiramente alguns dos mais fortes de toda a tumba. Eles seriam a Albedo com sua defesa inexpugnável, o Cócitos como um mestre de armas e grande dealer, o Sebas como um dragonoide extremamente poderoso, e a Rubedo sendo considerada e consagrada como a guerreira mais poderosa de todos os 4, podendo competir até mesmo contra seres supremos quando ela quiser. Porque sim, ela é muito poderosa. Dos 4, o Cócitos tem vantagem sob Albedo, onde Albedo possui vantagem sob o Sebas, embora seja apenas por conta de sua defesa inexpugnável, pois o Sebas é sim mais forte do que ela. E assim o Sebas teria vantagem sob o Cócitos, com a Rubedo acima dos 4, sendo realmente a mais poderosa. Em segundo lugar, e agora falando sobre a época em que o jogo Yagadrasil ainda estava no ar, como muitos provavelmente já pensaram, a guilda Ainz Urugon era sim uma das mais poderosas, afinal eles são realmente muito fortes. Na época do jogo, onde milhares de jogadores o jogavam todos os dias, Ainz Urugon estava em nono lugar entre as guildas mais poderosas, sendo de altíssimo nível e bem famosa entre todos os jogadores. Embora, depois que os membros pararam de jogar, eles foram jogados para o número 29 do jogo, e sim, caíram muito de ranking. Mas, isso me faz pensar, se eles eram o número 9, imaginem os primeiros lugares, eles são muito poderosos meus amigos. Se tais montos como o Momonga e o Touch Me eram apenas no nono lugar, eu realmente tenho dó de quem bateu de frente contra o primeiro. Em terceiro lugar, e ainda falando sobre a guilda, embora ela fosse o nono lugar em questão de força, em defesa meus amigos, Ainz Urugon era inexpugnável. Em questão de defesa de sua base, ninguém nunca conseguiu passar por eles. Na época do jogo, houve uma invasão em massa dos jogadores invadindo a guilda, onde mais de mil jogadores invadiram a tumba ao mesmo tempo, com o objetivo é claro de destruir e saquear tudo em seu caminho. E eles eram mil jogadores, todos de top nível, tá meus amigos? Todos nível 100, armados, armadurados e com equipamentos de altíssimo nível. Eram ótimos jogadores invadindo a tumba, e eram mil contra uma guilda de 41 pessoas. Este foi um dos maiores eventos de todo o jogo, meus amigos, tanto que ele foi televisionado por uma transmissora de TV, para que todas as pessoas ao redor do Japão pudessem assistir o que estava acontecendo. Mas mesmo contra toda essa tropa de inimigos, Nazarick ainda prevaleceu e venceu acima de todos, defendendo a sua base e extinguindo mil jogadores. Ao repelir esse ataque, a tumba fez um feito inacreditável, um feito inédito, um feito incrível, que fez até mesmo as pessoas que estavam assistindo isso começarem a xingar meus amigos, porque sim, mil jogadores atacaram uma tumba, uma guilda com 41 pessoas, e mesmo assim, eles foram esmagados. Agora em quarto lugar, vocês se lembram de quando eu falei sobre os quatro guerreiros mais poderosos de Nazarick agora há pouco? Como basicamente, o Sebas, a Óbido e o Costos ficam lutando entre si com a Rubedo acima deles? Pois bem, tem um motivo pelo qual eu falei que o Sebas é um monstro extremamente poderoso, meus amigos. Isso acontece, porque o Sebas, em sua forma humana, não está em sua força total, na verdade, o Sebas é um dragonoide, e assim, ao assumir a sua verdadeira forma, ele limparia o chão com eles facilmente, só perdendo para a Rubedo, porque o Sebas, em sua forma dragonoide, é um monstro por completo e é muito poderoso. Em quinto lugar, e agora indo para o Suzuki Satoru, no caso, o Momonga na vida real. Na terra, Suzuki não possuía em seno superior, tanto que ele sempre reclamava sobre trabalhar em uma péssima empresa que não se importava em nada com a saúde de seus funcionários, mas ainda assim, ele conseguia ter uma vida comum. Porém, após a fundação de Ainz Urogon, ele passou a estudar conteúdos de ensino superior e realmente entrou de cabeça nisso, tudo isso para ser um ótimo líder de guilda. E é nesses pequenos gestos que nós vemos o quanto que o Momonga realmente amava sua guilda e seus amigos. Agora em sexto lugar, todos conhecem a famosa armadura Hermes Trismegistros da Albedo, certo meus companheiros? A armadura que deixa a defesa impenetrável da Albedo ainda mais inexpugnável, aumentando em muito seu status de defesa. Diferente do anime, no mangá a armadura é um pouco mais volumosa e grossa, sendo verdadeiramente uma armadura pesada, onde combinando isso com o fato de ser preto e branco e sem som, quando ela apareceu pela primeira vez, ninguém percebeu que era a Albedo, e sim pensávamos que era um homem ali naquele lugar, um outro personagem, onde só foi descoberto que era realmente a Albedo um pouco mais tarde de outras formas. Embora eu precise dizer que sim, de qualquer forma, o design dela no anime é muito mais bonito, afinal, essa armadura mágica é uma armadura de um jogo, então não precisa ser uma armadura realmente pesada, o que conta nela é realmente o seu material e a sua magia, e é isso que importa. Em sétimo lugar, e agora falando sobre os Undeads que eu sempre trago aqui no canal, vocês sabiam que muitos, ou talvez a maioria dos mortos-vivos que andam pela tumba de Nazarick, não são feitos nem pelo Ainz e nem pelo Pandora's Actor? Acontece que a própria tumba de Nazarick também produz mortos-vivos, afinal, originalmente, ela em si também era uma dungeon de mortos-vivos, que os seres supremos subjogaram enquanto estavam dentro do jogo. Onde mesmo após ser conquistada e subjugada como uma casa de guilda, ela ainda manteve algumas de suas funções primárias, no caso, funções principais, e uma delas, no caso, seria a criação de mortos-vivos para a proteção da tumba dentro dela. Em oitavo lugar, embora fosse quase impossível de acontecer no jogo, agora que eles estão no novo mundo, no novo mundo, infelizmente, existem algumas formas de derrubar Nazarick, vocês sabiam disso? No jogo era quase impossível, mas no novo mundo, existem algumas formas bem complicadas de ter sucesso com esse feito. E isso acontece porque, alguns dos 20 itens mundiais mais poderosos do jogo, também foram para esse novo mundo, e como eles já são bem conhecidos, os itens mundiais, principalmente os 20 mais fortes, tem poder o suficiente para causar estragos imensos a Nazarick, estragos que até mesmo a tumba não estaria a salvo. Além de que, se for um dragão usando tais itens, meus amigos, a destruição seria ainda pior. Em nono lugar, eu já falei aqui no canal sobre como que a Renner mudou sua raça usando um item de cash vindo do Yaga Drazeeus, certo meus amigos? E claro, além desse item, eu já falei sobre como existem alguns outros que também podem ser capazes de fazer tal feito, no caso, mudar a raça de uma pessoa. Mas vocês sabiam que para mudar a raça de um morto vivo seria necessário um item de poder equivalente a um item mundial? Exatamente, seria preciso praticamente um item mundial ou de poder equivalente a ele para mudar a raça de um morto vivo para outra raça. Bem interessante, certo? Em décimo lugar, vocês sabiam que mesmo antes de Nazarick ser conquistada e consolidada como a base de Ainz Urogon, ela ainda seria uma base incrivelmente poderosa e quase impossível de ser descoberta? Isso acontece porque, originalmente, dentro do jogo, ela era uma dungeon que era recomendada a ser invadida por jogadores de nível 80 para cima e claro que se garantiriam na porrada. Ou seja, um lugar onde os fracos não tinham vez. Tanto que, para sua conquista, foi necessário uma raid com uma grande parte da guilda para conquistar depois de sua descoberta. Ou seja, no novo mundo, praticamente ninguém seria capaz de a conquistar. Afinal, pouquíssimas pessoas são tão poderosas quanto um nível 80 e tão poucas pessoas não seriam capazes de fazer a raid para Nazarick. Agora, em décimo primeiro lugar, vocês sabiam que o nosso Momonga ganhou vários apelidos notórios dentro do novo mundo? Sabemos que ele já possui o apelido de Ser Supremo, Momonka, Rei Feiticeiro e Overlord. Porém, ele também possui Magic Caster Mais Poderoso, O Herói das Trevas, Rei das Trevas, Aen Belfior e O Corvo Negro. E eu pessoalmente gosto bastante de ficar lendo outros personagens chamando o protagonista com esses apelidos. Não apenas em Overlord, mas em qualquer obra. Quando o protagonista tem um monte de apelidos e as pessoas o chamam por eles, eu fico bem animado por algum motivo. Em décimo segundo lugar, eu já falei aqui no canal sobre como que no começo do jogo, quando o Momonga estava apenas começando a jogar, ele era alvo de muito pecar, certo amigos? Os jogadores naquela época tinham um grande preconceito contra raças monstruosas e por isso, eles sempre os estavam caçando por esporte, fazendo pecar na cara dura. Com isso, ele seria salvo por Touch Me e eles virariam amigos. Porém, a continuação dessa história é que depois da fundação de Ainz Urugon, por só aceitarem raças heteromórficas e serem extremamente poderosos, as pessoas pintaram eles como vilões dentro do jogo, tanto que é por isso que eles atacam a sua guilda, como no grande evento dos Mil Players. E ao serem tratados como vilões, eles mesmos também assumiram esses papéis e passaram a agir como tal, atuando como vilões no caso de alguém conseguir realmente invadir Nazarick, então eles seriam os seus chefes finais. Em décimo terceiro lugar, e agora falando sobre os seres supremos, nós sabemos que conforme o tempo passou, eles foram ficando cada vez mais e mais inativos, parando de jogar com o tempo e então não aparecendo mais. Alguns, nós sabemos que deixaram de jogar por causa do trabalho, outros sabemos que foram coisas da vida e até mesmo sabemos que um deles morreu misteriosamente. Porém, a maior parte deles simplesmente não temos motivos, pode ter ido de um sumiço a um cansaço. Porém, eles não avisaram ninguém sobre isso e eles apenas pararam de jogar. Em décimo quarto lugar, eu já falei aqui no canal anteriormente sobre o nome da Albedo, Rubedo e Negredo, que são baseados nas etapas da criação da Pedra Filosofal, onde cada uma representaria uma das etapas principais da criação do famoso elixir. Porém, o nome da Albedo, além de ser baseada na Pedra Filosofal, também é derivado da palavra latina para branco, onde nós podemos ver a referência disso com ela sempre sendo retratada com roupas brancas e sendo extremamente pálida. Além de que ela também tem uma personalidade fria e calculista que também combina com a cor branca sendo uma cor plácida e pálida. E agora por último, mas não menos importante, em décimo quinto lugar, continuando na Albedo, vocês sabiam que ela já tentou usar seus dotes de sucubus com o Ainz? Sabemos que a Albedo é uma sucubus extremamente poderosa e que essa raça também tem habilidades inerentes referentes à sedução, além de claro, do seu corpão que combina muito com o que é retratado sobre a sucubus normalmente. Sabemos também que a Albedo vive avançando em cima do Ainz sempre que pode, afinal, ela o ama de todo o seu coração. Mas o que alguns podem não saber é que durante alguns desses avanços a Albedo já usou sim a sua sedução, o seu poder inerente da raça sucubus tentando seduzir o Ainz. Embora é aquilo, o Ainz é um morto-vivo, ele é um esqueleto. Então bom, seduções e encantos não funcionam nele. E essas foram as curiosidades e fatos sobre Overlord que talvez muitos de vocês poderiam não saber e eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal se você gosta de Overlord, anime de CK e fantasia, porque eu tenho certeza que tem muitos vídeos que eu sei que você vai gostar. Deixa o seu like também que me ajuda muito e se você compartilhar o vídeo me apoia ainda mais. Além de que, se possível, me siga no Instagram e nas redes sociais eu comecei a ser mais ativo nelas e eu pretendo continuar assim até onde eu consegui. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui. E aí E aí E aí